Você aí quer estimular a sua criatividade, desenvolvendo novas soluções para problemas das mais diversas aplicações? Talvez, então, Engenharia Mecânica possa ser o seu curso. O engenheiro mecânico projeta, desenvolve e supervisiona a produção das mais diversas máquinas e equipamentos. E, além disso, é capaz de coordenar equipes multidisciplinares. A USP oferece esse curso em dois campi, São Carlos e Butantan. Nesse vídeo, vamos falar sobre como ele funciona em São Carlos, no interior de São Paulo. Na Escola de Engenharia de São Carlos, a EESC, o curso é integral e tem duração de cinco anos. Os dois primeiros anos contam com um ciclo básico, no qual você vai desenvolver ferramentas comuns entre as engenharias, além de noções introdutórias da engenharia mecânica, te preparando para as matérias específicas do curso. A partir do terceiro ano, você começa o chamado ciclo profissionalizante, em que as matérias da engenharia mecânica começam para valer. Se você se interessou, saiba que para se dar bem no curso, é importante ter um bom domínio da área de exatas. Isso porque o engenheiro precisa ter uma boa base em matemática para entender e se adaptar às novas situações. Esse é o diferencial do aluno USP. O curso procura formar profissionais com uma boa base teórica e prática, capazes de trabalhar de modo multidisciplinar. Aqui em São Carlos, você poderá participar da EESC Junior, empresa formada por estudantes dos cursos de engenharia, além de outras diversas atividades extracurriculares disponíveis desde o início da graduação. Você vai poder participar do desenvolvimento de robôs, carros, aviões e drones, e até se envolver em competições acadêmicas nas quais você poderá demonstrar as suas habilidades. Tudo isso só é possível graças à ampla estrutura da universidade, que conta com modernos laboratórios e oficinas nos quais é possível você desenvolver pesquisas teóricas e práticas, aprimorando assim os seus conhecimentos. Os cursos da EESC ainda contam com várias oportunidades de intercâmbio para você diversificar a sua formação. Além de sair com seu diploma, aqui em São Carlos Mãos, você tem a oportunidade de conseguir um certificado de estudos especiais, que pode ser nas áreas de automobilística, manufatura ou projetos. Para isso, você precisa cursar um conjunto de matérias específicas da área que você se interessa. Mas claro, essa certificação é totalmente opcional. Com seu diploma em mãos, você poderá desenvolver, projetar, executar e manter os mais diferentes tipos de maquinários e equipamentos. Assim, será possível atuar em diferentes áreas, como nas indústrias petroquímica, metalúrgica, automobilística e médica. No setor de veículos, o engenheiro mecânico não trabalha só com carros, como muita gente pensa. Você também pode se envolver em grandes projetos ferroviários, aeronáuticos e navais. Então, se você aí quer aprender a construir máquinas e equipamentos em um curso reconhecido internacionalmente, vem para São Carlos. Vem para a USP!